Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e te convido hoje a se juntar à nossa família de oração para agradecermos a Deus por todas as dádivas e entregarmos a Ele o nosso dia. Então fica aqui até o final para você receber todas as bênçãos. Deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal a continuar levando a Palavra de Deus para mais pessoas. Coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por eles. E vamos profetizar com fé para concretizar a sua bênção. Senhor, me ajude a pedir com fé para que eu possa receber a minha vitória. Em nome de Jesus. Acredite que já está recebendo para concretizar a sua bênção. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te glorificar por mais esse dia de vida. Pois só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então te clamamos, meu Pai, que nos mostre hoje os teus propósitos para as nossas vidas. E que o Senhor nos diga quais os planos que tem para nós. Pois estamos nas tuas mãos, Pai querido. E o Senhor é o comandante do nosso barco. E vai navegando na nossa frente. E nos mostrando o caminho a seguir. Seja nossa luz, meu Pai, neste dia de hoje. E nos direcione para que possamos entender com clareza como tomar. Proteja-nos, meu Deus, nesta caminhada. Pois ela é difícil e perigosa. Mas com as tuas mãos a nos guardar, nós sabemos que conseguiremos prosseguir. Pai, envia-nos os teus anjos protetores para permanecerem ao nosso redor, afastando qualquer força maligna que queira nos atacar. Capacita-nos, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. Pois somos fracos, mas ao teu lado nos tornamos fortes e invencíveis. Pedimos, meu Deus, que aumente a nossa fé em ti. Pois somos falhos e muitas vezes duvidamos das tuas promessas para nós. Acende a nossa confiança no teu poder. Renova as nossas crenças nas tuas palavras. E nos permita te amar cada dia a mais. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Eu te peço que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que ora comigo, entra na tua casa e toca o seu coração. Traga a paz que ela tanto precisa. Traga tua cura para todas as suas enfermidades, o teu bálsamo curador para todas as suas feridas. Concede um emprego para aquele que está desempregado. Aumenta a renda, Senhor, daquele que não consegue pagar as suas contas. Libera os caminhos da fatura, da riqueza e da abundância de recursos. E transborda de provisão a sua mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda, eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, e diz assim Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ter a fé de acreditar que já recebemos as tuas bênçãos, para que elas se realizem em nossas vidas. Ajuda-nos a não duvidarmos jamais das tuas promessas para nós. Aumenta nossa fé, para confiarmos no teu poder sobre nós, e já tomarmos posse de todas as tuas bênçãos, antes mesmo de recebê-las. Pois tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de poder, então derrama sobre nós o poder do teu Espírito Santo. Restaura o nosso lar, restitui a nossa família, reestrutura os nossos relacionamentos, desfaz com todas as brigas, e promove a harmonia e a união. Reconstrói o amor entre marido e mulher, e entre pais e filhos. Cuida de cada um, Senhor, e ilumina os teus passos. Derrama a tonção, e traga as tuas bênçãos. Vem com tua luz, Senhor, para iluminar os teus caminhos, e afasta tudo o que não pertence a ti. Corta as amarras, desfaz os laços de morte, quebra todas as cadeias que nos prendem, derruba as muralhas, tiros e espinhos, desfaz com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Manda embora toda maldição, e joga por terra toda obra do maligno da sua vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Perdoa, Pai querido, todos os nossos erros e defeitos e nos proteja do inimigo feroz e de toda a obra do maligno. Defenda-nos de todos que planejam o nosso mal e nos livra de toda armadilha que fizeram contra nós. Fortaleça as nossas fraquezas, meu Pai, e nos preencha com o poder do teu Espírito Santo e nos abençoa com a tua vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.